O meu acabou, mas o meu acabou, alô Bri, Rafa O meu acabou, descerá uma das minhas amigas, não é só tronquinha Priscila, nem Rafael, as minhas cenas tinham tudo Mas não tinha nem avejana, nem sabor em pó, nem sabor em pedra, nem nada, sabe o que é isso? Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro E tá entranhado em mim, o que? De geral, na casa toda, e do coração esquecer Fui no supermercado Comprar oi vejante, que o meu acabou Mas o material de limpeza, limpa a sujeira, não tinha amor Não limpa o amor Quem lavou a roupa Quem lavou, lavou, quem não lavou, não lava mais Amiga, só um recado Quem sabe que é da senhora Sei que te amo E cheia de mentiras Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu lixo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Quem sabe que é da senhora Só quero Bom dias pro céu Bom dias pro céu Isso é verdade Que tem saudade O que? E ainda você pensa muito em mim O que? E diz que é verdade E que tem saudade O que? E ainda você quer viver pra mim E quem tem saudade E quem tem saudade E ainda você pensa Difícil Você de repente me enganha Quando a gente gosta, vai Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me amassar Que é da boca pra fora Ou você me ama Ou não está na dor Yeah, 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 yeah Olha, está você agora Aqui Sempre sei Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensar eu rodei Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é o domingo Que eu vivo sozinho E não deixe a esquecer Se o cheiro acabou O tesão acabou também E não deixe a esquecer Apenas o amigo O meu Só você é o gordo Doença não Por você eu sou De joelhos no chão E em quando o amor Não me veja assim A maioria dos anos A maioria dos anos A maioria dos anos Por esse seu discurso É o mesmo de sempre Nada é o meu perdão Tão fácil Só porque desoste Sabe quem eu e o meu pão Hoje a pessoa da rua é assim A pessoa da tua Só da tua Só da tua E você tem sorte É o meu pão 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 Só da tua Apagar o fogo Né caralho É assim não apaga não Tem que jogar no pau de gelo Quem é esse rapaz? Tá com você? Cadê a sua esposa? Tá em casa Eu não sei Tá aqui Gostei dele Mas eu gostei Fica aí de boa Então Em qual rua Minha vida Vai encostar na tua Mas eu acho Que tem jeito É a esposa Desن Tela isme É Obrigado.